E aí, tudo bem? Chegamos na lição 8, Educação e Redenção. Na verdade, todo trimestre a gente tem estudado um pouquinho mais sobre essa relação que a educação tem com a redenção. E essa é a lição que vai apresentar aquilo que a Bíblia fala sobre isso. E eu queria te desafiar a abrir a Bíblia aí em 2 Timóteo 3,16. Talvez você saiba esse texto de Cor, mas eu quero desafiar mesmo assim abrir, porque a Bíblia nos ensina muitas coisas. E quando a gente abre a Palavra de Deus, a gente tem a certeza que Deus está falando com a gente. A gente está, inclusive, aqui numa sala de aula. Eu sou o pastor Giancarlo, pastor aqui no Colégio Ventistas de Novo Hamburgo. E aqui na sala de aula, se a gente está aqui tendo aula, o nosso livro didático é a Bíblia. E 2 Timóteo 3,16 fala sobre a importância da Bíblia e a validade dela. Olha só o que a Bíblia fala lá. Pois toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. A Bíblia aqui é descrita como tendo vários papéis. E um desses papéis, por exemplo, é ensinar a verdade e condenar o erro. São duas coisas muito importantes. Quando a gente abre a Bíblia, você tem que estar disposto e aberto para ser repreendido, às vezes. Porque a Bíblia condena o erro e ela não escolhe de quem ela vai condenar o erro. Ah, vou condenar o erro do fulano, mas não vou condenar o erro do ciclano. Não. A Bíblia, ela condena qualquer tipo de erro. A Bíblia condena o pecado. E quando a Bíblia fala, ela é muito incisiva. A Bíblia tem promessas maravilhosas, ela conforta o nosso coração. Mas quando ela está falando aquilo que é errado, a Bíblia é muito séria. A Bíblia não brinca com o pecado. E às vezes, quando a gente abre a palavra de Deus, a gente nem sempre está disposto a ouvir tudo aquilo que ela tem para nós. Na verdade, o que a gente gosta é de abrir e ver o que a Bíblia tem para os outros, né? Ah, o fulano precisava ver isso aqui, ciclano precisava ler essa passagem. Mas a Bíblia age primariamente em nós. A Bíblia, ela nos ensina a verdade, ela condena o erro, ela corrige as faltas e ensina a maneira certa de viver. Hoje nós vemos num mundo muito plural, né? Onde não existe maneira certa, cada um tem o seu jeito e tal. E embora é verdade que todos somos pessoas diferentes, com gostos diferentes, exige sim uma maneira certa de viver, uma atitude correta. E a Bíblia vai nos ensinar essa atitude. A Bíblia vai nos mostrar aquilo que a gente precisa ser. Ela vai colocar um padrão moral muito alto. Tão alto, tão alto que para nós humanamente é impossível de alcançar. Por isso que a Bíblia também apresenta Jesus Cristo como aquele que tem o caráter que vai substituir o nosso e aquele que pode efetuar a transformação na nossa vida. Só que como diz a Bíblia lá em Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato. Deus tem feito um convite para você. Deus tem te chamado a mudar. Talvez você não tenha muito contato com a Bíblia, talvez você leia ela todos os dias, mas quando você se depara com as verdades da Bíblia, Deus te faz um convite, um convite de mudar. Um convite de abrir a porta e permitir que Cristo entre. Será que você tem permitido que a Bíblia haja como a sua professora? ter permitido que a Bíblia tenha esse papel? Que Deus te abençoe hoje e que você possa diante de Deus ter uma atitude de humildade para receber aquilo que a Palavra de Deus tem te ensinado. E por favor, viver a sua vida da maneira como Deus se agrada, porque vida feliz só com obediência às ordens e aos cuidados de Deus. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, obrigado Pai por esse dia. Acabamos de abrir outra palavra e ver que ela nos ensina muitas coisas. Queremos praticar aquilo que aprendemos, queremos viver isso de maneira muito real, muito intensa e a gente pede que o Senhor nos ajude, que nos dê humildade para ouvir a Tua voz e para aceitar a Tua correção. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.